Até 31 de março o programa Bolsa Família vai repassar neste mês mais de 2 bilhões e 300 milhões de reais a cerca de 14 milhões de famílias beneficiadas. O benefício é pago todos os meses nos últimos 10 dias úteis do mês de forma escalonada. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o valor médio do benefício é de R$ 167,74 por família. Para participar do programa, a família precisa ter os dados registrados no CADÚNICO, o Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal. O registro somente pode ser feito pelas prefeituras, que também devem orientar as famílias. Para mais informações sobre o programa Bolsa Família, você pode ligar gratuitamente para o telefone 0800 707 2003 ou acessar o site do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. De Brasília, Daniela Almeida.